Saúde intestinal, quando a saúde da gente está perfeita, o sistema digestivo da gente está perfeito, quando o organismo da gente está bom, os animais, por exemplo, os cachorros, os animais, quando eles acabam de defecar, eles já estão limpos. Então o ser humano também, quando ele acaba de defecar, ele já está limpo, quando ele está com saúde. Quando a pessoa, ele acaba de defecar, ele tem que limpar, o estômago dele não está limpo. Isso até nos animais, você pode ver que o cachorro já defeca, já fica limpo, nos animais. Então a saúde intestinal é muito importante, a saúde intestinal do sistema digestivo do ser humano. Então quando você pega sentir o seu intestino ruim, A maioria das vezes tem gente que faz lavagem intestinal, para limpar o intestino, para ficar com o intestino saudável. Os microbiota do intestino, as células ruins do intestino, as bactérias ruins do intestino, que não as bactérias ruins do intestino, elas fazem mal. Contra a bactéria, boa, faz bem. Então a gastrite da pessoa tem que estar boa. Quando a pessoa está com o intestino bom, a gastrite é controlada, porque o sistema de bactéria do organismo, está controlada. A biota, já está melhor, as bactérias, só tem bactéria boa no intestino. Então, fiz um vídeo falando hoje sobre o intestino. O intestino é muito bom, verdura, evitar coisas que fazem muito mal para o intestino. Porque há muitas coisas que, quando o intestino da pessoa já está meio derrubado, faz mal. Por exemplo, existe muita coisa tóxica, tipo cachaça, cerveja, droga. Isso contribui para destruir a saúde intestinal. Então hoje eu fiz um vídeo sobre o microbiótico do intestino. A microbiota do intestino. Fiz um vídeo sobre, dos outros vídeos, vou fazer sobre fez. É importante da fez, né? A fez que está com saúde e a fez que está sem saúde. Então, a pessoa que tem a fez com saúde, a fez tem que sair normal. Sem sair sangue, sem sair essas coisas. Então, quer dizer, se pegar sair, porque o intestino da pessoa não está bom. Aí tem que fazer dieta para limpar o intestino. Então, por favor, eu quero te mostrar isso. O intestino da pessoa já está bom. Tchau, proteína da pessoa já está bom. Tchau, proteína da pessoa já está bom.